Na verdade, todos nós, Sr. Presidente, no convívio parlamentar e V. Exª, o mais experiente de todos nós sabe disso, adquirimos, dependente de regiões que representamos, de partidos aos quais estamos filiados, afeto por aqueles que vivem aqui, as mesmas angústias, aqueles que compartilham conosco aqui momentos de muita tensão e outros de muita alegria. Mas tenho certeza que nutrimos todos nós um carinho muito especial por um bravo colega pela sua trajetória política, que honra, como poucos, a vida pública desse país. Eu me refiro ao grande presidente, senador Itamar Franco, que me telefonou agora há pouco, me pedindo que viesse ao plenário, dizer aos seus pares, e fez questão ele próprio, dando mais uma demonstração da sua singularidade como homem público, de autorizar a divulgação agora há pouco, de um boletim médico. Ele se encontra e pediu que tornasse isso público a seus pares. Internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, foi fazer lá na semana passada um exame de rotina e foi diagnosticado o início de leucemia. Ele já recebeu os primeiros tratamentos médicos com uma reação extraordinária. Conversei com o seu médico agora há pouco. Ele pede e pede que comunique aos seus pares que estará ausente nos próximos 30 dias. Solicitou a licença oficial da casa, mas tem plena convicção e a mesma compartilhada pelos seus médicos, doutor Nelson Rameschak e doutor Oscar Fernando dos Santos, que, superada essa primeira fase, dentro de 30 dias, ele estará de volta aqui conosco, compartilhando do nosso dia a dia. Portanto, muito bem disposto hoje, felizmente, uma doença diagnosticada ainda no seu início e pediu a todos nós, em especial a Vossa Excelência, muito bem-humorado, que nesse seu período de ausência que ele espera seja extremamente curto. Sejamos todos, em especial Vossa Excelência, guardiães do regimento desta casa. Portanto, foi a mensagem que ele pediu que transmitisse aos seus pares e que o aguarde dentro de 30 dias de volta para continuar representando Minas como poucos fizeram.